Eita que dia de nova temporada, hein? A convite da Ubisoft Brasil, eu pude testar antecipadamente a nova temporada presencialmente aqui em São Paulo, que inclusive logo mais vocês vão ver na íntegra como foi esse rolê muito massa, e eu consegui conhecer algumas novidades antecipadamente dessa nova temporada. Só deixando claro que eu não vou mostrar tudo naquele formato super trabalhado, porque eu tô super sem tempo por conta do Sixth Revitational. Porém, informações importantes a se passar. A nova operação Deadly Homem chega dia 12 de março em todas as plataformas, e algumas das novidades que estão chegando incluem. Novo HUD te permitindo filtrar os operadores por classes como Intel, Anti-Gadget, Suporte, Linha de Frente, Controle de Mapa e Reacher. Além do rework dos escudões, agora a barreira da Azami é destrutível na base do tiro, porém o dano dela vai somando dependendo da quantidade de barreiras que tenham juntas ali. É meio complexo, mas vocês vão entender logo mais. Agora não existe mais mira 1.5, já pode ir comentando que você odiou que a Ubisoft é a pior empresa, porque eu sei que você vai fazer isso. Agora existem apenas miras 1x ou a ACOG, que a gente já conhece de 2x e meio. Então é 880, ou não tem zoom, ou é zoom extremo. Porém, a mira 1.5 ainda existe dentro do game, mas o zoom dela foi ajustado para 2.5x. E diversos operadores agora tem a ACOG, como a Thorn, Melusi, Ash... E alguns perderam também, como o Pus, que só tinha a mira 1.5 disponível. Outra novidade também é a projeção de arremesso, que te permite ver onde os gadgets vão cair, o que é muito bom para você posicionar câmeras da Valkyrie com mais facilidade, arremessar aquela abriga o C4, carga do Ace, por aí vai. Não são todos os gadgets que têm essa função por enquanto, mas eles vão atualizando com o passar das temporadas. Nova animação para você pegar e sair do rapel mais rápido. Inclusive, você pode pegar o rapel agora vindo correndo, você não precisa mais parar e olhar para a parede. E também existe uma nova animação de entrada por barricadas. Falando de skins, a gente teve um leve teaser das skins de drone novas que estão chegando através do passe de batalha e outros métodos, e também dos novos amuletos de ranking com esse escorpião aí. Só que vamos falar do homem que é o que realmente interessa. O Demos é surpreendentemente o novo operador dessa temporada, e pasmem, ele continua sendo vilão, ele não se tornou mocinho nem nada, tá? Pode ficar em paz. Dando uma lida rápida ali na lore dele, se descobre que o nome dele é Jared Morris, e que a ideia é utilizar ele em missões de campo contra o próprio time dele para coletar informações. Porém, o rosto desse cara não deve ser revelado nem tão cedo pelo que nos foi falado. Basicamente, por ele ter sido capturado na lore do game, ele pode ser utilizado dentro de jogo, que não faz o menor sentido, mas a gente conversa melhor sobre isso depois. O kit do Demos é moldado pela AK-74M da Nomad e a M590A1 como armas primárias, a nova .44 Vendetta customizada pelo Demos com Funky 78 de dano e mira de zoom médio, granadas de fragmentação e carga de demolição pesada também. Lembrando, claro, super importante, a AK-74 dele não possui nenhuma mira de zoom além das 1x padrão. Esse revólver, inclusive, ele é bizarro, tá? Além de 78 pontos de dano e mira de zoom, a arma tem alto calibre, o que quer dizer que você consegue abrir aos sapões e pixels de até 20 metros de distância, e o melhor de tudo, não tem recuo. Olha só esse quase clutch pra vocês terem noção. E aí CUP Mas ' Recaver o D كان Zez reversa Lembrando o teste A partir daqui eu passei a odiar o Lesion, sim. O gadget primário do Deimos é o rastreador Deathmark, ou Marca da Morte. É um drone voador que foi inspirado num drone que é utilizado pelo exército dos Estados Unidos, que vai ficar marcando em tempo real a posição do adversário apenas e marcando exclusivamente pro Deimos. Enquanto esse gadget estiver ativo, o Deimos só pode usar o revólver, então não tem como você combar pra varar a galera por baixo de 12 ou de AK, que seja, e o gadget leva 4 segundos pra ser liberado quando começa a rodada, e demora também 4 segundos pra começar a pingar o jogador enquanto o drone tá chegando até a posição do jogador. Então é aquilo, você não consegue fugir do Deimos de frente de outros operadores de caçada, mas pra você aparecer pro Deimos, você precisa ter sido marcado por drones antes. Então todos os jogadores que estiverem ali em cima marcados no HUD são os mesmos que vão aparecer na ativação do gadget do Deimos. Então se não tiver nenhuma marcação, ninguém vai poder ser pingado. Mas quando tiver aparecendo pelo menos 2 jogadores, o Deimos pode ficar alternando entre qual operador que ele quer marcar. E se ele tiver escolhido errado, ele pode cancelar e mandar o drone de volta sem gastar uma das 3 cargas que ele tem. O ping é exclusivo pro Deimos e o adversário, porém aparece na tela de todo mundo na partida quando alguém é marcado pelo Deimos. E na tela do jogador, o aviãozinho fica na sua tela durante todos os 15 segundos de efeito, é bem chato na real. E também aparece uma notificação quando você é marcado pra você saber, né? Informações importantes. O ping que o Deimos recebe é instantâneo durante todos os 15 segundos, porém, o Deimos também fica explotado pro jogador marcado, tá? Só que o ping que o adversário vai ter, ele não é instantâneo igual o do Deimos. É como se fosse um ping convencional do Lion, do Rin, enfim. Vai ficar atualizando de tempo em tempo, literalmente igual o ISO do Valorant que isola o combate no X1, tá ligado? E independente de qualquer coisa, você vai ser marcado pro Deimos, esteja dentro ou fora do Bomb. Os únicos counters dele são o Jammer do Mute, que corta a marcação enquanto você estiver dentro do Jammer. E o Gelo do Tubarão também, que tem o mesmo efeito. O Vigil, ele também consegue escapar ativando o seu traje. E a caveira, por fins de curiosidade, não é capaz de fugir dele com os passos silenciosos ativos. O que é bem bom, baseado que essa coisinha quase não tem counter. Então, pô, beleza. Qual que é a ideia do gadget, então? É um gadget caçada bem forte, é um kit extremamente forte também que colocaram na mão do Deimos, até pra fazer jus ao peso que o personagem tem na lore. Porém, o gadget, ele é voltado à caçada e trabalho em equipe. Então, a ideia é que você combine isso daqui com o Lion ou um Jacal da vida, pra vocês terem um nível de intel bem maior. Inclusive, já imagina uma comp com o Lion, Green, Do Kaeb, Jacal e o Deimos. Vai ser bem chato. Particularmente, eu gostei, mas eu ainda acho que faltam alguns buffzinhos pra acertar melhor as coisas. Porém, sobre isso a gente conversa melhor na semana que vem. Lembrando que pra quem vai no Six Invitation ainda hoje e amanhã, você consegue testar essa temporada lá na sessão de demonstração também. Faça por lá pra dar uma olhada no que tá chegando por aí. Também, se você encontrar a gente no evento, pode parar e trocar uma ideia que vai ser muito massa. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e desculpa pelo formato mais puxadão. Porém, eu sei que tinha muita gente ansiosa pra saber as novidades. Então, aqui estão elas. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado por tudo e eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera. Fique com Deus. E até mais, galera. Até mais.